Bom dia, bom dia, galerinha do canal! Estamos aqui em São Pedro de Bahia, galerinha, aqui, ó. Tá bom, meu? Na borracharia e lavação do bio aí, ó. Tá bom, galerinha? Precisou de borracharia e lavação? Procura o bio por aqui, ó. Tá bom, meu? Né, do bio? Lavação de qualidade aqui no bio, aqui, ó, galera, ó. Precisou de lavação pro curubinho por aqui, galerinha, aqui em São Pedro de Bahia, tá bom, galera? Tá bom, meu? Ok, meu? Fala aí, como é que tá a lavação aí, meu? Ô, rapaz, aqui o tropa é suído, hein? Aqui a corta feia, hein? Foi ferrado o tanque aqui. É, meu? Tá louco, hein? Tá que nem o borracheiro? Tá igual o motor de caminhão. Não toma pão. Você tá ficando louco, ô, bio? Já fui caçambeiro, já, mas não sou mais. Tá bom, galerinha? Precisou de borracharia e lavação pro curubinho aqui em São Pedro de Bahia. Dá um oi aí, bio. Dá um tchau aí. Tchau, pessoal. Falou, galerinha? Se liga aí no canal, dá uns likes. E nós estamos por aqui, o palco no momento. Hoje é São Pedro de Bahia, tá bom, galera? Um abraço a todos aí, fica com Deus e até a próxima.